Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e hoje eu vim trazer mais um vídeo para vocês e uma dica sensacional, o passo a passo de como eu faço as balas personalizadas aqui da loja. São balas de qualidade e gastando pouco. E antes de tudo, já se inscreva no canal, deixe seu like e compartilha. E vamos lá conferir? Essas são as balinhas da minha loja e eu vou ensinar o passo a passo para vocês. Então, vocês vão abrir o aplicativo do Canva, deixa eu abrir. Aí vocês vêm na postagem para o Instagram, escolha a opção em branco. Volta, vem nesse maisinho aqui, escolhe elementos, aí você pode pesquisar o que vocês quiserem. Como eu já usei essas florzinhas, eu vou pegar aqui. Aí eu vou pegar elas e vou girar aqui, ó. Vou crescer elas. É meio chatinho para mexer, só ter paciência. Aí abre aqui, ó. Coloca do tamanho da folha. Crescer mais um pouquinho ainda. Aí. Como eu não quero elas muito grande, eu vou deixar elas assim, pela metade, tá? Aí eu vou mudar as cores. O verde permanece, tá? Aí eu vou mudar a cor amarela. Eu vou colocar branco e volto. Aí na cor vermelha eu vou deixar roxo. roxo. Eu vou pesquisar aqui, roxo. Vou colocar essa aqui. Vou voltar e vou mudar essa corzinha também para branco. Aí eu volto aqui, mudo a cor do fundo, que eu quero roxo. Porém, não é essa cor exata. Eu venho aqui e procuro a cor que eu quero. Pro fundo. E o fundo é esse aí que eu quero, tá? Eu volto. Volto novamente. E venho mudar essa cor dessa flor aqui, que não é essa exata. Aí eu clico em cima da foto, aí passo aqui e venho nessa cor roxa. Eu quero substituir. Vou colocar nesse tom de roxo. Venho aqui e coloco um pouquinho mais claro, tá vendo? É nessa tonalidade. Volto. Volto. Aí eu faço a mesma coisa. Venho no maisinho, vou em elementos, busco novamente as flor. E venho colocar ela no outro lado. Eu giro. Isso aqui. Aí venho aqui. Dou mais um espacinho, né? Ela vai ficar maior. E giro ela pra ficar retinha e encaixo aqui. Aí puxo ela mais um pouquinho pra não ficar tão grande. Pronto. Aí clico em cima novamente e vou mudar novamente as cores. O amarelo vai pro branco. Volto. Esse vermelho vai pra esse tom de roxo. Volto. E essa corzinha rosê eu coloco no branco também. Prontinho. Aí eu volto aqui no elemento, vou na parte de texto. Aí inseri um subtítulo. Clico em cima. Clico em cima, apago e escrevo o que eu quero. Então, eu vou colocar aqui em boutique, neia, modas, tá? Saio daí. Venho aqui embaixo em fonte. Escolho a fonte que eu quero. Vou esperar abrir aqui. Aí a fonte que eu uso é essa, tá? Aí vai mudar ali. Eu volto. Vou abrir um pouquinho aqui. Um pouquinho. O nome, aumentar, diminuir mais. Aí vou colocar aqui, centralizado. Aí volto. Vou de novo no maisinho. Em texto. Aí já coloco, inserir um pouquinho de texto. Que é menorzinho. Arrasto. Clico em cima. Apago. E vou escrever a frase que eu uso. Que é vista. Disse e brilha. Aí você escolhe essa fonte. Sacramento. Volta. Aí vem aqui tamanho da fonte. E você pode aumentar a letra. Eu sempre gosto de deixar nesse tamanho aí. Que é o ideal. Aí você clica em cima. E arrasta ele. Põe aqui. Prontinho. Já acabou. Aí você vem e clica aqui na setinha. Espera abrir. E salvar. Prontinho. Bom, pessoal. Aí vocês fazem a transferência da imagem do celular pro computador. Aí depois vocês baixam esse aplicativo. Estilo 8 Studio. Eu acho que é assim que pronuncia. Você consegue baixar ele pelo Google. Aí você abre o aplicativo. Aí você vai lá nas suas imagens. Arrasta a imagem pra dentro do aplicativo. E onde tá essa setinha. Vocês colocam 0,25. Dá Enter. Aí vem nessa setinha aí. Coloca 65,5. E dá Enter também. Essa foi a medida que eu fiz. Mas vocês escolhem o tamanho que vocês quiserem. Aí depois vocês veem nessa letrinha H aí também. Clica em cima. Apaga. E coloca a mesma medida. 65,5. Dá Enter. Viu que a figura diminuiu? A fotinha ali. Agora vocês vão arrastar a imagem pra dentro da folha. Aí clica na imagem. Pra duplicar. Aí vai em duplicar. Aí duplica novamente. Porque as que eu fiz anterior nessa folha. Deu 12. Então aí você duplica mais uma vez. Pra completar os 4 quadradinhos aí. E cuidado pra vocês não colocar as fotinhas a mais. Dessa borda vermelha da folha, tá? Que aí fica ruim. Aí você ajusta. Deixa tudo alinhado. Deixa com um espaçamento pra depois vocês cortar. E aí você está vendo que quando clica na imagem fica mostrando a medida lá que a gente colocou. É isso aí. Aí clica na imagem novamente. Aí vai nessa setinha do quadradinho. Selecionar tudo. Aí vem nesse abrir o painel. Clica nesse quadradinho. Que é pra escolher a cor da borda. Fecha. Aí vem nessa estrelinha abrir janela. E clica na opção coluna de 3. Aí ele duplica sozinho. Tá vendo? Aí ficou o formato de 12 em uma folha. E aí você ajusta se não tiver alinhado, né? E aí Aí vocês veem aqui nesse quadradinho. Escolhe o formato da folha. Aí tá escrito aí, ó. A4. Aí vocês veem até embaixo. Rola a setinha e clica lá. A4. 210 vezes 297. Aí volta, fecha. Vem na opção da impressora. Abre. Aí coloca preferência. Aí depois que abrir, vocês veem em papel, qualidade. E aí coloca modo retrato. Dá ok. Aí vem preferência. Troca o tipo do papel. Coloca papel fotográfico HP. Aí muda a qualidade da impressão. Coloca ótimo. Dá ok. E aí aplicar. E imprimir. Já mostro pra vocês a impressão, como sair. A impressão já ficou pronta. Assim que fica na folha. Cabe 12 em uma folha. Aí já coloquei as balinhas aqui. E a tesoura normal e a tesoura de cortar. Aí vocês vão pegar a tesoura. Cortar a pontinha da tala aqui. Eu não gosto de cortar muito não. Não acho legal. Só um pouquinho. Pra poder modelar dentro do papel. Mais uma. Mais uma. Aí vocês pegam essa folha aqui, ó. E vai separando. Os quadrinhos. Vocês cortam. E vou cortar bem em cima. Porque... Vamos fazer quatro. Aí vem o outro lado aqui também. Tira essa bordinha aqui. Tira a bordinha daqui também. Aí vem e separa aqui. Vamos cortar lá dos quadros de uma vez? Se a gente não é fácil. Pronto. Aí vocês vão abrir o papel. Tira essa parte aqui, ó. E esse fundo aqui, ele cola. Tá vendo? Tá grudando? Ai, Jesus. Aí fica grudando. Aí vocês vão pegar. E vai cortar mais ou menos assim. O fundo do papel mesmo que vocês tiraram. Pega aqui e centraliza, ó. Aí vocês pegam. Olha aqui o nome onde tá centralizado. E põe o papel assim. Aí vocês colocam aqui. Aí vocês pegam a bala. Coloca aqui no meio. Olha sempre onde tá centralizado, tá? Aí pega assim a parte, ó. Fecha. Pega a outra e cola. Aí vocês vão pegar. Amassa a ponta aqui, ó. Amassa o outro lado também. Olha. Aí vocês vão pegar essa tesoura de picotar. E faz, ó. O corte. E é assim que fica a balinha. Tá vendo? Aí já tem uma pronta. Vou fazer mais uma pra vocês. Aí vou pegar o papel novamente. Vou tirar. O adesivo. Aí vou colocar ele aqui. Tirando assim mesmo. Aí vou cortar novamente o papel. Pronto assim. Aí pego novamente. Olha onde tá centralizado o nome. E coloco no meio. Aí pega a bala. Coloca aqui. E vira. Fecha também aqui atrás. Aí vira a bala. Aperta o ladinho. Aperta o outro ladinho também. Não tem problema às vezes se colar e ficar assim um pouco passando. Porque você vai cortar, né? Aí você pega e corta a pontinha. Com a tesoura. E fica assim. E esse é o processo pra todas. O resultado das balinhas, pessoal. Tá vendo? É assim que fica. Ó. Fica bem bacana. E é isso. Até a próxima. Até a próxima.